Ainda continuando na corte com formação, eu estou no estande da Jomafer, eu vou falar aqui com o Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho hoje da empresa de vocês, quanto tempo de mercado. Bom, a Jomafer foi fundada em 1978, porém está completando 35 anos já no mercado. E a Jomafer já é certificada ISO 9000 desde 1998. Somos prestadores de serviço na área de corte de materiais. Então você está vendo uma empresa com 35 anos de existência, certificado também nos órgãos que regulamentam tudo isso que ele falou agora. Uma empresa então que tem qualidade. Agora a nível de soluções em corte, o que vocês oferecem, Eduardo, para o mercado? Bom, a Jomafer hoje tem uma linha completa de soluções. A gente oferece o corte a laser, o corte com jato d'água, o puncionamento e por fim a dobra CNC em chapas metálicas. Então vocês são completos naquilo que tange a corte como um todo, né? Com certeza. Eu queria que você deixasse agora, Eduardo, os contatos, o site e o telefone de vocês. Bom, o nosso site é o www.jomafer.com.br e o nosso telefone é 11-2489-2477. Então está aí. Chegamos ao final de mais uma entrevista, o site na sua tela, o telefone também. Eduardo, sucesso para vocês aí no final de 2013 e 2014 também. Obrigado, boa feira para todos. Tchau. Tchau. Tchau.